Música Eu gosto de estar pronto, porque não adianta você só ter raça e não tiver ponto na prova. Música Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascado, Corrida Perfeita, e hoje eu tenho o prazer e a satisfação de estar ao lado desse grande campeão, sabe de qual esporte? É bem parecido com a corrida, mas tem uma singela diferença. Marcha Atlética, Caio Bonfim, tudo bem Caio? Como é que você está? Tudo certo? E há quantos anos você pratica a marcha? Eu desde 2007. Já são 12 anos agora? 12 anos, aí era categoria menor, depois fui para o juvenil, sou 23 e adulto. Eu sou recordista brasileiro em todas essas categorias, menor, juvenil, sou 23 e no adulto no 20 e no 50. Sou campeão sul-americano, sou medalhista em Jogos Pan-Americanos, sou medalhista em Mundial, quarto em Olimpíada. E assim, temos o Challenge, né? Que são os eventos, né? Já ganhei prova em Portugal, já tive vitória na China. Vamos falar um pouco mais sobre isso, vitória na China, né? Com certeza sua vitória na China apareceu na televisão muito menos do que os gols da rodada do brasileiro, né? Acho que nem apareceu. Nem apareceu, né? Cara, isso é triste dentro do esporte, dentro da nossa sociedade. Mas, de toda sorte, você está conseguindo romper barreiras. Onde é que dei tudo isso? Por que você escolheu a marcha como esporte para você se dedicar? Se tem paixão ou se é só trabalho para você? Como é que funciona esse atletismo? Como é que... sei lá, cara. Por que você escolheu a marcha? A marcha atlética, na verdade, quem é o louco da história são meus pais, né? Meu pai é professor de edificação física, conheceu uma aluna na escola, se apaixonou. Dois anos depois, eles se casaram. E meu pai influenciou ela a ser atleta. Um dia, ela engravidou de mim. Quando acabou ali a gravidez, ela estava 12 quilos acima do peso. E meu pai falou, ó, a equipe de corrida, que era a Carmen e a Solange, né? Que são... Deu aquele toquezinho para ela, ó, correr, pode te ajudar a emagrecer. E aí ela estava acima do peso e ele falou, ó, não dá para você competir as próximas provas, porque só vai duas por prova. E aí na equipe tinha a Carmen e a Solange, que eram duas que foram para o Líquido. Sua mãe já era atleta de ponta, então? De ponta, já corria. Mas com elas, mas elas eram de outro nível, né? De outro planeta. Nível meio alien. Sim. E aí ele falou, não tem como eu tirar uma das meninas para colocar você que ainda está acima do peso. E minha mãe, poxa, mas eu quero competir, você sabe o tanto que eu amo competir. Ele, ó, tem uma prova que ninguém faz, está livre. Qual? Marcha Atlética. Está livre, ninguém quer esse negócio. Ela falou, eu vou fazer. E ela fez e se deu muito bem. Porque o pai falou, ó, você tem futuro. Ela ficou ali brigando uns dois, três anos ainda para assumir a marcha. Mas aí, isso foi em 92, né? Em 94, ela já estava entre as melhores do Brasil. Em 96, ela foi campeã brasileira, recordista brasileira, campeã Ibero-Americana. Então ela tinha realmente futuro na marcha. Futuro. E ela fez o índice para os Jogos Olímpicos de 96. Um mês antes, a Confederação Brasileira mudou para índice AA. Era índice AA, né? Depois virou AA e ela não tinha mais tempo para fazer. Aquela bagunça foi... Aquela politicagem. Foi a pior performance do Atlético Brasileiro, inclusive, em 96, por conta, né, de poucos atletas que foram. É uma chateação que ela tinha de não ter sido atleta olímpica, porque ali ela estava no ápice. E depois mudou para 20 quilômetros, porque a feminina era só 10. Então nasceu aí. Meu pai treinando ela. Você nasceu no berço do atletismo, né? Do atletismo puro. Você chegou a experimentar outras coisas. Seu pai era atleta também de atletismo, né? Eu fiz tudo, eu fiz tudo. Botava macaquinho, fazia tiro de senha, com sapatilha. Só que meu pai falava, meu filho, isso é muito lento, não dá para você não. E como eu era muito novo, eu tinha resistência, mas não se testava, né? E aí foi aí que a gente... Para mim, a marcha nunca foi diferente. Né? Nossa, o esporte é diferente, como é que você conheceu? Você vivia aqui? Eu via minha mãe fazendo, eu tenho irmão mais velho, a gente sempre falava, ó, mãe, a gente sempre sabe fazer marcha. Na família ninguém jogava bola, né? Não, eu jogava bola. Jogava? Jogava bola. Não tem como. Meu irmão nunca gostou. Meu irmão gostava mais natação, dar as doenças. E eu gostava de qualquer esporte. Então, minha mãe botou natação, futebol. Eu vinha para o atletismo aqui com meu pai. Como eu era aquele menino muito inquieto, meus pais me colocaram em vários esportes. Então, eu joguei futebol. Foi muito legal porque eles deixaram... Filho, faz o que você quiser. Boa. Faz o que você quiser. Várias experiências. Meu pai era muito sábio, porque ele falava assim, ó, você quer arrebentar em campo? Você tem que estar com o preparo físico bom, então vem correr comigo. Aí eu ficava muito perto dele, né? Eu sempre fui muito apaixonado pelos meus pais. Então, eu ficava muito perto deles. E numa brincadeira dessa, a gente viajando de férias, meu irmão falou, ó, hoje eu corri 40 minutos e fui até tal ponto. Aí eu falei, amanhã eu vou correr e vou bater seu recorde. Só que minha mãe tinha um longão, de duas horas. E ela falou, fica comigo, tá muito ruim treinar sozinha. Roda comigo esse filho, que eu ia correr só 40 minutos e ia parar. E aí eu fiquei com ela e chegou um ponto da corrida que eu falei, ó, eu sei fazer essa sua marcha aí. Ela faz aí, então, aí eu fiz e ela continua, continua. E eu fiz essas duas horas com ela, né, ali uma hora e vinte, né? E você tinha quantos anos? Tava com 15 anos. 15 anos. 15 anos. E aí meu pai viu aquilo e ficou. Ele ficou, ele machucou com você desde enquanto, ó. A partir do 40 minutos ele foi machucando. Caramba, ele aguentou uma hora e vinte. Ele nunca machucou. E aí no outro dia ele me pegou pra correr na praia, ó, você vai correr comigo. E a gente foi fazer uma... Eu fui marchando e ele foi correndo. E aí ele apostou comigo, ó, quem ganhar, é, água de coco, paga água de coco, quem perder. Aí eu dei um tirão e cheguei na frente dele. Cara, eu acho que você fez... Eu fiz 4 e... Ele fez 4 e 30 no último mil, né? E ele falou, e você fez abaixo de 4 e 30. Pô, marchando mesmo. E você nunca machucou na vida. Eu tô achando que você tem futuro. E aí ele começou a me encher o saco. Eu jogava no Brasiliense nessa época, né? Na categoria de base do Brasiliense. Pô, legal. Eu tive um preparador físico lá muito sensacional, que me ajudou muito. E aí ele ficava me encantando. Vamos marchar, vamos fazer só um teste, dar uma chance pra você. Minha mãe não gostava que ele fazia isso. Deixa, menino. Aí eu fui pra uma Copa Brasil, que ele prometeu. Ali eu prometi pra ele que eu ia fazer esse teste. E lá eu fui vice-campeão brasileiro juvenil na categoria de 18 e 19 anos. Pô, a gente não tava nem com baixa de drama. E aí ele falou, meu filho, dá uma chance pra você na marcha. E eu me apaixonei pela marcha. Onde é que você tira energia, não só da fé, mas como é que você faz pra ir seguir em frente, por assim dizer. De pegar o cara lá e dar aquele sprint lá no Rio, meu irmão, diga, ai meu irmão, quase isso que eu não pode. Eu, assim, é uma medalha de bronze e eu passei o cara no último quilômetro, né? É, eu sou apaixonado pelo alto rendimento. Eu gosto desse, desse, do cara me ganhar, do cara ser muito bom. Deu sangue no olho, né? É, do cara, de eu treinar tudo e o cara ainda me ganhar. Meu forte é voltar pra casa. Meu forte é... Você quer treinar mais? É, é a minha segunda-feira. Meu forte é a minha segunda-feira. A minha esposa sempre fala isso. Cara, o cara vai arrebentar na próxima. Porque eu sei... Outro puto. Ele tá... Então eu gosto disso. Eu gosto de estar pronto. Porque não adianta você só ter raça e não estiver pronto na prova, né? Então eu gosto de estar pronto. Tanto que quando eu perco, eu perco o prazer. Eu chego lá na ele e falo, ó, foi um prazer perder pra você. Porque eu dei tudo, treinei tudo e você me ganhou. E eu vou chegar em casa e a próxima vai ser mais difícil. Então eu gosto disso. Então é nisso que eu gosto da prova. De chegar ali e mostrar tudo que eu posso. Eu não... Eu tenho um sério problema de voltar pra casa ou voltar de um ciclo da temporada. Olhar pra trás e falar, ó, podia ter sido melhor ali, ali, aqui. Eu odeio isso. Então eu quero sempre estar o meu melhor possível. Na alimentação, na recuperação, no treino. É, cara, não tem muito segredo, né, cara? Por isso que você se tornou o campeão que você é, cara. Porque não é só treino. Tem toda essa parte mental de querer sempre ir além, sempre puxar um pouquinho mais, né? E quais são, digamos assim, dicas que você pode dar pra galera, pra esse planejamento, pra você conseguir essa disciplina, né? Lembrando sempre que o que a gente faz no pequeno, a gente faz no grande. Então quem faz isso no esporte vai fazer isso na vida. Quais são as suas dicas, assim, pra ter essa perseverança? Pra ter esse propósito dentro do esporte, dentro da vida? Ó, eu falo que com foco é cumprir o planejamento. O resto é neura. Mas, cara, e no dia a dia? Você marchando na rua, você marchando, as pessoas... Querendo ou não, as pessoas sempre olham e eu acho o negócio meio estranho. Porque elas não entendem muito da técnica da marcha, de você ter que estar sempre com o pé apoiado. E dos movimentos que você tem que fazer. O trabalho do quadril que você tem que fazer é todo. E a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, né? Como é que era você, fora da competição, viver o esporte, que é a marcha? Como é que foi esse impacto, né? Até mesmo o impacto social das pessoas. Eu sempre tive uma personalidade muito forte. E eu sempre entendi, porque eu sempre vi minha mãe chegando em casa reclamando. Comentando. Hoje um cara jogou o carro pra cima de mim, hoje o cara me xingou, hoje o cara cantou musiquinha, hoje o cara falou coisas indecentes. E eu sabia onde eu tava entrando. E minha mãe falava, ó, marchar na rua é teste de fogo. Se você não tiver pronto, se você não aguentar um treino na rua, você não tá pronto pra ser marchador. Então, já aquilo já era blindado. Eu já sabia, eu já sabia. Então, eu sempre escutava. Todos os dias. Todos os dias. Porque o seu treinamento, você ia pra rua quanto tempo? Quanto tempo de treino você faz, assim, por base, diariamente? Eu faço uma média de 20 a 30 quilômetros por dia. E isso dá em quanto de tempo? 2 horas e meia, 2 horas e meia. De marcha. Eu não faço isso aqui dando volta, é na rua. É, isso que eu ia perguntar, vai pra rua direto. Na rua. Aqui, a gente tá em Sobradinho. Uma cidade aqui, próxima a Brasília. No qual ela, como se aqui, Brasília é plana, planal, tudo mais, mas aqui seria o alto do morro, né? Aqui não tem muito plano. Ou você tá subindo ou você tá descendo. Nas provas de marcha, são basicamente planos? Ou tem essa questão também da altimetria que você tem que trabalhar? Se essa altimetria aqui de Sobradinho te ajudou com isso? É, as provas de marcha são mais planas que uma prova de meia maratona, maratona, porque como ela é um circuito, porque tem que ter os árbitros avaliando a marcha, ela fica... Isso é um outro detalhe, né? Ela fica, então geralmente é um a dois quilômetros o circuito. Então consegue pegar uma reja mais plana. Então geralmente é mais plana. Mas claro que você vai em cada país tendo uma subidinha, mas é plano. Só que o meu trabalho, a base do treinamento do meu pai é com subida. Aham, pra trabalhar mais força, resistência. Ele gosta muito, muito. Então a Sobradinho é perfeita. Porque eu acho que a base dele como atleta foi fazendo subida, então ele tem esse pensamento que a gente faz muito subida. Então, Caio, lembrando essa parte da punição, né? Que o árbitro fica ali de olho pra observar se você teve fase aérea, se não teve fase aérea. A parte técnica acaba sendo fundamental pra você. Tanto pra você não ser punido, como pra você ter uma performance. Como é que você vê isso da parte técnica pro seu padrão de movimento, pra sua atividade, pra você melhorar sua performance e não ser punido? É muito trabalho, muito trabalho. Eu faço trabalho educativo, de técnica, uma vez por semana, na sexta-feira. Aquele dia é sagrado pra isso. Mas nos outros dias também continuamos esse trabalho, né? Porque a minha mãe que é responsável por isso, então ela perturba muito a minha cabeça. Ela vai corrigir o braço, o joelho, tem que acertar isso, eu não tô gostando. E a filmagem, muito importante a filmagem. A filmagem é pra tornar consciente sobre a concentração. Sim, pra ela entender, olha, é isso aqui que eu não tava gostando. Porque às vezes você tá achando que tá normal, porque tá acostumado, né? E ali, olha, ela falou, ó, o que eu tava gostando é essa? Aí você lembra o que você tava fazendo naquele momento. Aí você começa a ter noção. E é por isso que o educativo, ele é tão importante pra você ter consciência de como fazer esse movimento que eu não sei fazer. Entendeu? E aí você fala, agora eu entendi como é que é esse movimento. Eu já cheguei a marchar um dia, em camping, por exemplo, que minha amiga falou, nossa, sua marcha tava perfeita hoje. E ela filmar, eu ficar gravando ali, e meia-noite, eu ir no corredor do hotel, eu ainda sei fazer essa, ah, ela, ainda sei. Deita ali de volta e fala, caramba, será que eu ainda sei? Aí volta, é esse movimento, é esse movimento. Eu tenho que acordar com esse movimento amanhã. Então a parte técnica, ela é 24 horas, né? E o trabalho de força, como é que é feito nisso tudo? Você faz um trabalho de força? A gente faz um trabalho de força na base, pensando em tudo, né? De forma geral? É, pra ganhar até peso de músculo e tudo, pra quando tá aquela pancada de muitos quilômetros, a gente ter um estoque. E depois a gente vai trabalhando um trabalho de força mais específico, né? Mais específico da marcha. Período mais competitivo ali. E aí eu faço pilates também, pra fazer essa manutenção de força, porque eu não consigo fazer a musculação o ano todo, senão eu fico muito pesado. Então a gente larga a musculação e fica fazendo o pilates. Esse trabalho de força aqui na pista. E, perto de algumas provas, a gente faz um trabalho específico por aquelas provas. Aquela prova a gente sabe que tem uma subidinha em tal lugar. Vamos fazer um trabalho de puxar pneu, né? De fazer um trabalho de tração. Bem específico pros músculos da marcha, né? Tudo bem consciente, pro fundo, né? Pra coisa que você quer fazer, pro movimento que você tá aplicando. Isso é fundamental, a questão da consciência, né? Você me falou agora, falou antes, da consciência sempre da aplicação, de você estar consciente sobre o que você tá fazendo, né? Isso é muito interessante. Que é o que a gente fala no Corrida Perfeita também, que é a nossa base 1, que é a consciência sobre o movimento. Como que você interage isso? O pilates, que é uma pergunta que a galera sempre me bota pra gente, tudo mais. Como que ele te ajuda? Porque você é um cara que precisa de muita mobilidade em certas partes do corpo, principalmente o quadril, né? Como é que você trabalha isso? É só no pilates? Você faz um trabalho de flexibilidade por fora? Todo dia você dá uma esticada? Como é que você trabalha essa mobilidade? O fundista tem um problema de encurtamento, né? É. Então, assim, o pilates, a parte principal é a flexibilidade. Às vezes, meu pai falou, hoje, tá quebrado? Vai lá, mas pelo menos só alongue. Então é um trabalho de flexibilidade, não é só de alongamento pós-treino, que eu faço também. É ali pra dar uma soltada do treino, mas é um trabalho de flexibilidade. Você para pensando naquilo pra você ganhar mesmo o movimento. E aí eu deixo na mão das fisioterapeutas ali esse trabalho de flexibilidade. Às vezes elas falam, ó, eu quero fazer com força também, né? Que o pilates dá essa chance. Então você faz um trabalho de força junto com flexibilidade. Tudo isso pra você ganhar velocidade, né? Porque você tem que trabalhar amplitude no máximo do seu movimento sem tirar o pé do chão. Sem tirar o pé do chão. E não machucar. Você me falou, agora em off, cara, nos seus 20 quilômetros você vai a 16.5, cara. 16.5 é muito rápido. Sem tirar o pé do chão, a média. Eu já bati 20 quilômetros por hora dentro de uma prova. Incrido. 20 quilômetros por hora. A minha última volta na Olimpíada foi 21 quilômetros por hora e eu não peguei o cara. Fui quarto, né? Fiz 3.45 no último quilômetro. E a agonia pra dar aquele pulinho? Dar aquela corridinha. Dar a corridinha, né? Eu não sou bom corredor, eu não penso nisso, mas dá vontade de querer ganhar. Você consegue correr 20 quilômetros por hora? Eu nunca nem tentei. Mas a marcha sai, né? É, a marcha sai. Porra, fantástico. É um momento ali rápido, né? Mas... Pô, mas tira 20, cara. Tem gente que não consegue dar tira 20 quilômetros por hora correndo, aproveitando essa marcha. Eu já botei em esteira 22 quilômetros por hora. Cara, que dinâmica fantástico. Mas assim, alcançou a 22. Aí, parou. É só, era só o desafio. Cara, que porra, eu quero ser o Caio Bonfim, quero bater os recordes do Caio. E aí, cara, o que você fala pra esse pessoal, essa visão de futuro do atletismo e da marcha, né? Porque a marcha tá sempre ao lado, né? A galera quer saber da velocidade. É. E o fundo tem trazido tanta medalha, né? E o fundo tem trazido tanta medalha. Mas, na verdade, assim, é muito difícil atletar no país. Não é fácil mesmo. Mas também não tem nada fácil aqui. É. E assim, eu acho... Eu acho que a base de tudo é a perseverança. Perseverança. Quando você tem talento pra determinada coisa, independente de ser esporte ou não, o segredo tá na perseverança. Quando eu comecei, era só um menino, gostava de fazer marcha atlética. Aí, pegava a seleção. A primeira vez que um marchador pega essa seleção, aí você vai, ó, já tô abrindo caminho aqui, né? Daqui a pouco eu consigo bolsa-atleta internacional. A primeira vez que um marchador ganha bolsa-atleta internacional. Daqui a pouco eu tava entre os melhores do mundo, né? Eu fui em 2008, quando eu era menor, eu fui segundo do mundo. Em 2010, quando eu era juvenil, eu fui quarto do mundo. E ninguém falava de marcha, né? E aí a gente foi abrindo caminho. E é perseverando. Tanto que nos meus primeiros anos adultos, que foi o ano olímpico de Londres, né? Em 2012, muita gente, você tá jovem, vai dar tempo, você vai conseguir uma hora. E a gente tinha muita pressa de estar nessa Olimpíada, porque a gente queria estar no Rio pronto. Eu queria experimentar uma Olimpíada fora, lá no Rio. A gente queria antes. E eu lembro de uma prova específica, que eu quase fiz o índice pra Olimpíada. Parti na trave, e um treinador do Equador chegou, né? Você é muito novo, a próxima você vai, fica tranquilo. E eu falo, cara, eu quero agora. Eu quero, eu tenho um potencial que eu tenho que mostrar. As pessoas não sabem ainda. Nesse ponto, você tem um potencial que você acredita em você mesmo. Mas o que é que te fazia mover de ir além? Era só uma questão particular sua? Ou você via dentro disso um propósito, mano? Não, eu sempre, eu tenho muita fé também, né? Então eu tenho, era uma coisa minha com Deus também. Mas eu queria que as pessoas pudessem pegar um caminho mais fácil depois de mim. Eu queria estar na Olimpíada porque eu sabia, como atleta, que eu tinha capacidade de estar ali. Mas eu nunca queria as conquistas que eu poderia alcançar pra que eu pudesse ganhar um dinheiro, ter um apoio e ficar comigo. Tanto que eu sou, minha mãe não conseguiu, mas eu consegui. Eu estou em Brasília desde que eu comecei. Eu tenho um clube que é caso, né? Sente de atletismo, Sobradinho. Meu pai e minha mãe fundaram em 1983. Eu não ganho um real do meu clube. Enquanto eu vou pra São Paulo pra ganhar 10 mil, 15 mil, que eu tenho proposta todo ano. Por que eu abro mão disso? Porque eu estou ganhando muito bem? Não. Porque eu quero que alguém pague esse preço. Porque eu sempre falava isso. Alguém tem que pagar esse preço ficando aqui pra que a gente continue tendo atleta aqui. Porque o cara vai embora, o São Paulo explora ele, ele volta pra cá, ninguém nem lembra dele. Porque ele não é reconhecido nem pro São Paulo, nem pro Brasília. Entendeu? Então era uma coisa que eu queria pagar esse preço pra que o clube pudesse ter mais atleta, poder ter mais gente. Fazer um legado. Ter um legado. E hoje a gente tem um atleta com índice pro Jogos Panamericanos. A gente tem um atleta que foi duas vezes vice-campeão do Troféu Brasil. Nós temos um brasileiro agora acontecendo no Sub-20, que a atual campeã é daqui. Tanto no masculino como no feminino. E fora isso, dessa questão do legado que você vem trazendo, porque o esporte, muito mais do que troféus, do que campeões, de forma cidadãos. Como é que você vê esse impacto do esporte, do caso, das coisas que seus pais fazem, porra, na cara e na coragem, por assim dizer. O impacto social do atletismo aqui. Como é que você vem fazendo isso? Como é que vocês vêm fazendo isso? Porque vocês têm esse trabalho social também. Sim, meu pai fala sempre que é alto rendimento. Mas ele faz muito mais cidadãos que campeões aqui. Muito mais. Muito mais. Nós temos vários monitores aqui que são voluntários. Mas são ex-atletas que não tinham nada em casa. A comida deles era o lanche do projeto. Que os caras estudaram, formaram educação física e voltaram pra cá pra ajudar a gente a ter outros minutos. Alavancar o pessoal, né? Isso é fantástico. Eu falo, pai, isso aqui é a sua medalha olímpica todo ano. Isso é o 10 mil por mês, né? É, esse é o que você consegue. A gente tem um apoio da Caixa. A gente tem um apoio da Caixa. O clube tem esse apoio. É muito pequenininho, mas dá pra mandar o lanche. A Skechia já ajudou com o calçado. Ajuda. Esse ano ajudou também, mas não temos pro próximo ano. Então, assim, meninos que vêm de chinelo, que calçam o tênis pela primeira vez aqui, ficam apaixonados, vêm pelo lanche. Daqui a pouquinho o cara é bom pra caramba e tá correndo. Então, assim, esse trabalho social que a gente trouxe, e eu, outro detalhe, se eu saio daqui, a Caixa tira 70%. Tira a grana daqui. É, então, o caso perde. Então, a responsabilidade que eu tenho de estar aqui. Então, eu gosto muito, porque eu me apaixonei por esse projeto que eles criaram. Essa é a ideia. Ou seja, então você corre muito mais do que por você pelos outros. Pelos outros. Só que o que tá logo ali, o plano, qual é o plano lá na ponta? Porque, e outra coisa, você tem os seus adversários. O cara não vai te dar uma banda, não vai dar uma cotovelada. Você tem que pensar na sua preparação. Mas você vendo essa galera que tá sempre com você no circuito, muda alguma coisa, não muda, como é que é? É, tem dois tipos de adversários, né? Os outros e eu mesmo. Então, eu tenho que tomar... Eu sei que eu vou chegar em Tóquio muito bem. A gente tem que trabalhar com um espírito de excelência mesmo pra chegar muito bem. Nós trabalhamos isso pro Rio, a única vez que alguém... Eu fiz 1h19 e 42 minutos. Foi a única vez que o cara fez 1h19 e não ganhou uma medalha na Olimpíada. Então, meu pai sempre fala, faz 1h19 que tu ganha a medalha. Eu falei, ó, dessa vez não deu certo. Tem que botar boiquinhos, né? Então, a gente... Não adianta trabalhar só eu pra gente chegar lá, o melhor Caio, que vai ser o suficiente. Talvez não seja porque o nível é muito alto na Olimpíada. Tanto que aconteceu isso no Rio. Então, assim, eu conheço todos os meus adversários. Eu sei que no quilômetro 15 é melhor estar com o fulano do que estar com o ciclano. E se no final é melhor estar com outro cara do que... Quem você tem que acompanhar, né? Se o cara é bom de final... É, se o cara é muito bom de final, só eu tenho que matar ele agora. E esse aqui não. Esse aqui no final eu sou bem melhor que ele. Então, eu vou tentar matar esse cara aqui e trazer esse cara comigo pro final. Então, você tem que estar pensando nisso tudo. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Dentro da própria prova. Agora, a Tóquio, a Olimpíada, assim, ela é diferente de tudo porque, além de estar todo mundo muito bem, ninguém quer errar porque a próxima chance é daqui quatro anos ou não tem? Os japoneses estão vindo... O Recordista do Mundo é japonês. Ele tá em quarto lugar no ranking japonês hoje. É, porque os caras trabalham bem. É uma prova que tem que trabalhar bem, né? E ele é o quarto do ranking japonês. O cara é o Recordista do Mundo e é o quarto do ranking japonês. Então, os japoneses estão vindo muito forte. Tóquio é muito quente em agosto. Então, tem muitas coisas que a gente tem que estar preparado pra não ser perco de surpresa lá. Tá pronto pra todas as... Pô, com certeza vai dar certo. Caio, satisfação enorme, cara, tá aqui contigo. Depois vamos ver se a gente faz uma live, as lives de segunda-feira. E aí, vocês que estão acompanhando a gente, manda pergunta direto pro Caio e vamos difundir mais esse esporte, que é a marcha, que é fantástica. E, irmão, olha o campeão que a gente tem, cara. Que satisfação. Muito obrigado, Caio. Muito agradeço, só agradeço mesmo. Dá o tchau pra galera aí. Parabéns aí pela iniciativa, pelo que vocês estão fazendo. Obrigado aí, vocês que assistiram. Tô muito feliz. Acompanha a marcha. Tem muita coisa pra acontecer esse ano. Fica com vergonha, não, vamos trabalhar esse quadril. Pode trabalhar o quadril. Pode rebolar, não tem problema nenhum. Beleza. Valeu, galera. Vamos que vamos. Lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Lado a lado, uma corrida perfeita.